E olha só, tá no presídio especial da Polícia Civil em São Paulo o delegado aposentado Luiz Otávio Forte, doutor Forte, que aí trabalhou por muitos anos no oeste do estado. Ele foi preso ontem por policiais da Corregidoria da Polícia Civil de Prudente. Forte foi delegado em Pirapózinho e se aposentou no ano passado. Atualmente, ele exercia a função de advogado na cidade. Essas imagens são imagens de arquivo de algumas entrevistas que o doutor Forte nos concedeu ao longo dos últimos anos. Segundo a Corregidoria, ele é investigado por corrupção passiva, falsidade ideológica e concussão que é o fato de um funcionário público levar vantagem devida por conta do cargo. A Corregidoria informou ainda que um processo administrativo também está em andamento para apurar a conduta do delegado aposentado. Nós entramos em contato hoje cedo com o advogado do ex-delegado, doutor Geraldo Lopes Saraiva. Ele diz que a prova em que se baseou o decreto de prisão é extremamente frágil e por isso vai recorrer.